Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões! Beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado. Já sabe, deixa de ser trouxa e se inscreve aqui, ó, pra você... Fica por dentro de tudo, ativa as notificações que assim você recebe todos os vídeos. Mas olha, é importante que você vai receber todas as notificações. Porque assim você recebe os episódios novos quando eles forem lançados. E é muito importante que vocês assistam os episódios assim que eles forem lançados, é muito importante mesmo. Porque assim o YouTube vai engajar o vídeo vai entregar o vídeo pra mais pessoas. Se você deixa pra ver depois, assim, tipo, ah, vou ver depois. Acaba esquecendo, e aí o vídeo fica aqui parado, no limbo do YouTube. Todo o trabalho que eu tive vai por água abaixo. Você poderia dizer não pra essa carinha? Se você gostar do episódio, não esquece do like no vídeo. Porque também ajuda pra caramba, é sério, cara. A gente fala essas coisas aqui no YouTube, mas é verdade. A gente tem que lutar a favor do algoritmo. Lutar contra um algoritmo meio maluco aí. Então a gente precisa pedir isso. Eu sei que é chato pedir todo vídeo, mas a gente precisa pedir. Então por favor, deixa o like aqui, beleza? E se inscreve no canal, ativa as notificações. Nascido em dia e mês desconhecido entre os anos de 1975 e 1976 Olive Wood foi, com certeza, um dos mais brilhantes capitães de quadribol que a Grifinória já teve. Ele iniciou seus estudos em Hogwarts no ano de 1987 e foi selecionado pra Grifinória. Muito provavelmente, o Olive Wood era do mesmo dormitório que o Percy Weasley. Wood adorava quadribol. Ele já chegou na escola doido pelo quadribol. Encantado com quadribol, tinha vontade de jogar. Mas como ele era do primeiro ano, ele não podia. E ele admirava muito os jogadores do time de quadribol da Grifinória. Principalmente o apanhador da época, que era o Carlinhos Weasley. Que também era o capitão do time. Então em seu segundo ano em Hogwarts, Olive Wood fez o teste pro time de quadribol da Grifinória. E acabou sendo convocado como goleiro. Em seu primeiro jogo, Olive Wood foi atingido por um balaço na cabeça. E acordou uma semana depois no hospital, sem se lembrar de nada. Ele não lembra nenhum detalhe dessa partida. Ele inclusive conta isso pro Harry, tentando tranquilizar ele no primeiro jogo. Quando o Harry entra pro time de quadribol. Nos seus primeiros anos em Hogwarts, o Olive Wood foi colega do Carlinhos Weasley e da ninfadora Tonks. Eles ainda estudaram lá por quatro anos, até se formar, desde quando o Olive Wood entrou. E o Olive Wood sempre falava encantado sobre as jogadas de quadribol que o Carlinhos Weasley fazia. Em algum período antes de 1991, o Olive Wood recebeu um troféu por grandes esforços. Não sabemos por que ele ganhou esse troféu, mas provavelmente tem alguma coisa a ver com quadribol. Foi uma honra pra Olive Wood poder jogar no mesmo time que o Carlinhos, a quem ele admirava tanto. E quando o Carlinhos se formou em Hogwarts, ele passou o título de capitão para o Olívio. No ano letivo de 1991 e 92, apesar de montar um bom time, o Olive Wood estava desesperado, porque eles não tinham conseguido um apanhador à altura do Carlinhos. Mas sua busca acabou quando a professora McGonagall apareceu lá com o jovem Harry, de 11 anos só, no primeiro ano. Falando que ele tinha feito uma apanhada genial. Que ela duvidava que até o Carlinhos faria uma apanhada daquela. E que ele poderia ser o apanhador do time, que ele tinha talento pra aquilo. E o Wood ficou meio suspeito assim, mas confiou na professora McGonagall. E disse pra ela que ele precisaria de uma vassoura. Então o Harry acaba ganhando aí uma Nimbus 2000 da professora McGonagall pra ele jogar no time de quadribol da Grifinória. Foi o Liv Wood quem deu uma primeira aula básica de quadribol ali pro Harry. Uma introdução ao quadribol pro Harry. E ele viu que o Harry imediatamente possuía um grande talento natural pra voar. Wood quis usar o Harry como uma arma secreta. Ele não queria revelar que o Harry estava no time. Mas não deu jeito, a notícia se espalhou muito rápido. Porém, ele se contentou dos seus adversários não saberem a verdadeira habilidade do Harry. Então a notícia do Harry estar no time se espalhou. Mas como ele jogava, ainda não. O primeiro jogo da temporada daquele ano foi contra a Sonserina. E o Olive Wood ficou encantado quando o Harry fez a captura do pomo de ouro. Mas o segundo jogo da temporada deixou o Olive Wood bem preocupado. O jogo seria contra a Lufa-Lufa. E quem apitaria seria o Snape. O Wood tava com medo de que a derrota da Sonserina no jogo passado interferisse ali de alguma forma. E fosse injusto apitando o jogo. Então o Wood orienta o Harry a pegar o pomo o mais rápido possível. O mais rápido que ele conseguisse. Pra que o jogo não durasse muito e não desse tempo do Snape ser injusto. E em cinco minutos de jogo, o Harry fez a apanhada. Garantindo a vitória pra Grifinória, o que deixou o Wood muito satisfeito. Se a Grifinória vencesse a última partida da temporada contra a Corvinal eles conquistariam a taça de quadribol. E o Olive Wood tava muito feliz. Porque era o sonho dele conseguir a taça. Ele nunca tinha conseguido. Mas a Grifinória acabou perdendo 150 pontos por conta do Harry e do Rony e da Hermione. E isso fez com que o clima ali no time ficasse um pouco ruim. Até o Olive Wood ficou meio bolado com o Harry, não gostou muito. E no treino ali de quadribol, ele se referia ao Harry como o apanhador. Não se referia ao Harry, tipo, chamando ele de Harry. Ele ficou bravo, ele ficou bolado. E com razão. Com razão, né? Com razão. Perdendo ponto pra casa aí, aí é complicado, né, Harry? Mas eles não sabiam que o Harry tava aí tentando ajudar a escola. Então, tadinho do Harry. A última partida da temporada da Grifinória contra a Corvinal foi um desastre. Porque o Harry estava na ala hospitalar depois de ter tentado impedir o Quirrell de roubar a Pedra Filosofal. E a Grifinória sofreu uma derrota devastadora. De um jeito que eles não perdiam há 300 anos. O Olive Wood ficou triste, mas isso o motivou. Porque ele passou todo o verão de 1992 planejando um novo esquema de jogo. Um novo esquema de treinamento. E esse esquema de treinamento incluía treinos extras matinais. Ele estava muito determinado em conquistar a taça de quadribol naquele ano. E o entusiasmo dele fazia com que ele fosse até um pouco rude. Ele não tinha limites, os treinos dele não tinham limites. Ele acordava a galera cedão lá pra treinar. E era... tinha que treinar mesmo. E ele tava até um pouco aborrecido. Porque parecia que a equipe não tava na mesma vibe que ele, no mesmo entusiasmo que ele. No primeiro final de semana ali, de volta às aulas. No sábado, o time da Grifinória iria usar o campo. Mas o Snape decretou que o time da Sonserina poderia usar. Porque eles tinham que treinar um novo apanhador deles, que era o Draco. E o Woody ficou furioso com isso. O Woody ficou furioso, o Woody ficou bravo. Porque ele falava que o Draco só entrou no time porque era comprado. Eles eram tudo trapaceiros. Mas a primeira partida foi Grifinória contra a Sonserina, e a Grifinória venceu. Porém, ataques inexplicáveis começaram a acontecer em Hogwarts. Nascidos trouxas começaram a ser atacados. E isso forçou o cancelamento das partidas de quadribol. O que pro Olivia Wood foi muito, muito devastador. Ele ficou transtornado de raiva. Quando a professora Minerva anunciou que o herdeiro de Slytherin foi apanhado. Que tudo já tinha sido resolvido, que os alunos estariam curados, ficariam bem. Entre os gritos de comemoração, as pessoas comemorando. Falando que as pessoas iam ficar bem e tudo. O grito do Olivia Wood foi que o quadribol ia voltar. O Olivia Wood era muito viciado em quadribol. Ele gostava muito do quadribol mesmo. O quadribol movia ele. Em seu último ano, o Olivia Wood estava desesperado pra ganhar a taça de quadribol. Já que no primeiro ano, eles perderam. Porque na última partida, eles foram massacrados pela Corvinal. No segundo ano, as partidas foram canceladas e não teve taça de quadribol. E o terceiro ano, no caso, esses anos do Harry, né? O terceiro ano do Harry era o sétimo ano do Olivia Wood. Então, era aquele ano. Aquele ano precisava acontecer. Aquele ano, ele precisava conquistar a taça de quadribol. O Wood falava que era pra taça de quadribol ter sido deles nos anos anteriores. Porque só não foi porque os eventos estavam conspirando contra eles. Mas que dessa vez ia. Dessa vez, ele ia pegar a taça. E o Wood treinou o time de quadribol da Grifinória. Como ele nunca tinha treinado antes. Muito intenso. Wood também ficou muito bravo quando ele descobriu que a Sonserina adiou a primeira partida contra eles. Porque o apanhador deles, Draco Malfoy, tinha se machucado, né? O Bicuço tinha atacado o Draco. E ele tava fazendo o maior drama. Então, eles usaram esse pretexto do ferimento pra adiar a partida. Porque eles sabiam que eles iam tomar a lavada. Porque o tempo, o clima no jogo estaria ruim, chovendo. Então, eles preferiram adiar pra jogar num clima comum pra poder se dar bem, tentar se dar bem. Então, o jogo acabou sendo contra a Lufa-Lufa. E esse jogo teve uma tempestade brutal. E o Harry acabou sendo ainda atacado por Dementadores. Isso fez com que o Cedrico Diggory, que não viu o Harry sendo atacado por Dementadores, apanhasse o pomo de ouro. Ele apanhou o pomo, aí a partida encerrou. E quando ele olhou pra trás, viu o Harry caindo da vassoura, ele quis imediatamente anular o jogo, falando que não valeu. Mas o Olivia Wood não aceitou isso. Ele falou que realmente tinha valido, que a apanhada dele foi válida, que ele mereceu a vitória. Que ele apanhou o pomo de forma justa. E que não ia ter revanche, não ia ter um novo jogo, porque aquele tinha sido válido. O Olivia Wood sabia que a Grifinória ainda tinha chance de levar a taça de quadribol. Mas o Harry precisava de uma vassoura nova, porque a dele tinha sido destruída. E o Wood também tava muito preocupado com o fato dos Dementadores terem atacado o Harry. E o Harry garantiu que ele tava cuidando disso, que o Lupin tava ajudando ele a se defender, aprender a se defender dos Dementadores. E o Wood ficou muito feliz quando o Harry ganhou uma Firebolt. E não ficou tão feliz assim, quando a Firebolt foi mandada pra inspeção e toda desmontada pelos professores de Hogwarts. Principalmente pelo Fleetwood, pra ver se não tinha nenhum feitiço ali pra matar o Harry. O Olivia Wood tentou apelar pra professora McGonagall pra que eles não fizessem aquilo com a Firebolt. Que não podia fazer aquilo. Só que a professora Minerva deu uma bronca no Wood, falando que ele se importava mais com o quadribol do que com a vida do Harry. O que fez o Wood ficar um pouco envergonhado e pedir desculpa. Mas o jovem Wood ficou muito feliz quando a Firebolt do Harry foi liberada pra que eles pudessem jogar a tempo. Pra segunda temporada dos jogos, o Wood aumentou os treinos cinco vezes por semana. Eles treinavam todos os de segunda a sexta. O Wood ficou monitorando a Shosheng, que era a apanhadora da Corvinal, porque ela tinha tido umas lesões. E ele até ficou meio triste em saber que ela tava se recuperando bem e tava boa pra jogar. E durante a partida contra a Corvinal, o Olivia Wood falou que era pro Harry deixar de cavalheirismo. Que se fosse preciso, era pra ele derrubar a show da vassoura. Cara, o Wood queria muito a taça, na moral. E de fato, a Grifinória venceu a Corvinal. A final da temporada não poderia ser diferente, Grifinória contra Sonserina. E se a Grifinória conseguisse vencer por 210 pontos, eles ganhariam a taça de quadribol. E aí, o Olivia Wood ficava lembrando o Harry constantemente que era pra ele só pegar o pomo quando ele garantisse pelo menos 60 pontos de diferença. Durante a partida, o Wood levou dois balaços no estômago. Mas o Harry conseguiu capturar o pomo de ouro, trazendo finalmente a taça de quadribol pra Grifinória. O que deixou o Wood muito feliz, o Olivia Wood finalmente realizou o sonho dele de ganhar a taça de quadribol enquanto ele era capitão do time da Grifinória. Depois de deixar Hogwarts, o Olivia Wood se formou. E obviamente, eu quero que vocês adivinhem qual foi a carreira que ele escolheu. Jogador de quadribol, não poderia ser diferente. O Olivia Wood entrou para o time União de Pudumar. Que faz parte da liga inglesa ou da liga irlandesa de quadribol. E ele era o goleiro reserva do time. Durante a Copa Mundial de 1994, o Harry encontrou com o Olivia Wood os seus pais. Ele apresentou os seus pais ao Harry. Ele tava lá na Copa pra assistir o evento. E ele contou todo empolgado pro Harry sobre sua nova carreira. Mas esse não foi o último contato que nós tivemos com o Olivia Wood. Porque em 1998, ele retornou a Hogwarts durante a batalha para lutar contra os Comensais da Morte e Voldemort. O Wood até ganhou um pôster pro filme Relíquias da Morte, mas que não é muito conhecido. E você talvez já tenha visto ele no filme. Naquela cena em que tem alguns bruxos voando de vassoura. E um fala, vamos! É o Wood que tá comandando ali. Ele e os seus ex-colegas de quadribol ali, da Grifinória. Tá a Angelina Johnson ali, tá a Katia Bell. Durante a trégua ali da batalha, foi o Olivia Wood quem ajudou a carregar os corpos. Junto com o Neville, ele que pega o corpo do Colin Creevey, inclusive. E o Wood sobreviveu à batalha de Hogwarts. O Olivia Wood continuou provavelmente ali na sua carreira no quadribol. E eu espero que ele tenha feito muito sucesso. Saído da reserva, ido pra titular, jogado nos maiores times de quadribol que existem. Que ele tenha ido pra seleção, conquistado título na Copa Mundial de Quadribol. Porque ele realmente era um jogador determinado e que merecia. Mas o Olivia Wood não era só quadribol, não. A gente fala dele e lembra de quadribol automaticamente, né? Porém, o Olivia Wood era muito leal, muito dedicado. E muito do que acontecia no quadribol mostrava sobre sua personalidade. Sua nobreza, quando ele não aceita que o jogo seja refeito. Quando o Cedrico Diggory apanha o pomo. Ou então, o fato dele sempre jogar limpo e independente. Ele não aceitava trapaças. E a sua dedicação por Hogwarts ficou muito clara quando ele retorna pra batalha. Pra ajudar a escola. Ele já tinha se formado há cinco anos. E essa foi a breve história de Olivia Wood, infelizmente a gente sabe pouco sobre ele. Eu queria saber muito mais sobre ele, porque eu acho um personagem muito legal. Eu espero que você tenha gostado desse episódio do Caldeirão Furado. Deixa o like se você gostou. Não esquece de se inscrever aqui, ativar as notificações. E a gente se vê num próximo episódio. Até lá, Malfeito Feito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho